Para tratar febre você precisa simplesmente arrancar um galho de pitanga Ferver ele em uma panela com água E depois banhar-se do pescoço para baixo com ele bem quente E tomar um pouco da preparação Logo após isso, você precisa se enrolar na coberta grossa Não secar o corpo Mesmo enrolado na toalha Ali você vai tomar muito calor, suar bastante E de acordo que você for suando, a sua febre vai saindo no calor Não pise no chão e não tome resfriado Eu te garanto que imediato, após pelo menos uma hora de relógio A sua febre vai sair toda, acredite